Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e no vídeo de hoje eu vou te mostrar os produtos que eu usei até o final e se eu comprarei novamente ou não Chegou a hora de compartilhar mais uma vez as minhas experiências com você Sempre que posso, venho aqui no canal mostrar os produtos que eu usei até o final aqueles que venceram e eu não consegui usar ou até mesmo aqueles que não funcionavam pra mim Mas antes de eu te contar as minhas experiências, aproveita agora e se inscreve no canal se você ainda não é inscrita Ativa o sininho pra você ficar sabendo que tem vídeos novos toda semana E olha, não deixe de curtir esse vídeo se você gosta desse assunto E o primeiro produto que eu quero falar é sobre esse shampoo hidratante da Euseve que é o Keraliso, é um shampoo com base hidratante efetivamente e ele cumpre o que promete, eu sinto meu cabelo bastante hidratado Eu consigo na hora que eu tô lavando ele no chuveiro conforme eu vou tirando o shampoo, eu vou passando os dedos entre o cabelo e não fica embolado e os dedos deslizam sobre os fios e isso pra mim é um grande sinal de que a hidratação está acontecendo naquele momento E aí eu te digo, é um produto que eu vou comprar novamente porque ele realmente funcionou comigo O próximo produto é esse condicionador de uma linha especial para o verão que é essa Summer Edition que a Pantene fez E olha, esse é realmente o condicionador de uma praticidade enorme Eu já fiz resenha dele no blog, vou deixar aqui embaixo no box de informações um link direto pra você e dá uma conferida lá Esse produto, ele é prático demais Três minutinhos de você passar no cabelo enquanto você tá fazendo outras coisas no banho ele tá agindo E ele é de recuperar mesmo Ele derrete o fio, ele é muito bom No meu cabelo, ele tem uma característica de ser fio fino Então eu tenho que ter o certo cuidado porque ele pesa sim no meu cabelo Como ele tem o poder de reconstruir Ele também é aquele que se você usar muitas vezes ele pode deixar o seu fio um pouco mais rígido Então dê preferência pra usar esse condicionador quando você estiver vindo da praia ou quando você tá com o seu cabelo bem danificado, bem poroso Ele vai funcionar super bem E esse é um produto que eu com certeza comprarei novamente Mais um shampoo que dessa vez é da Palmolive Ele possui essa hidratação aqui luminosa Ele é indicado pra cabelos secos e opacos É um produto com ação hidratante e nutritiva Ele tem óleo de argã, óleo de ameno doce e óleo de semente de uva Ele tem esse combo todo e faz um trabalho assim Bem de umectação, bem de deixar os fios com esse aspecto assim de mais nutrido, mais hidratado Porém, eu não observei essa luminosa hidratação Mas olha, isso não desmerece o shampoo não Vale a pena sim Primeiro porque a Palmolive também tem um preço show, um preço bem legal E vale destacar que ele tem um cheirinho Que é a coisa mais deliciosa Olha, e com certeza eu vou comprar esse shampoo novamente Porque realmente ele fez toda a parte de hidratação e nutrição Que é o que eu esperava Já esse shampoo que é o último com relação a cabelos Que eu vou falar aqui nesse vídeo É esse aqui, olha, que é próprio pra quem está fazendo algum tipo de química no cabelo Ele é o shampoo X Smooth da Phelps Esse é um produto sem sal, um produto que tem debantenol, tem óleo de macadamia Ou seja, ele vai fazer todo um trabalho pra recuperar o seu fio que foi danificado pela química Só que na hora que eu usei esse shampoo Eu senti que eu estava utilizando como se fosse um shampoo anti-resíduo Ele deixa o cabelo muito áspero Mas ele super funciona com um condicionador O que eu tirei disso é que esse é um tipo de produto que depende do outro Eu não fiz isso e talvez seja por isso que ele não funcionou tão bem no meu cabelo Uma outra característica de que eu não gostei muito É que esse shampoo é muito ralo Então na hora de você colocar na mão, você tem que ter muito cuidado Porque senão ele vaza, ele desperdiça E aí acaba não rendendo muito No mais, se eu compraria ele novamente, compraria Mas eu compraria esse produto junto com o condicionador Pra que ele possa dar o efeito total de que ele foi feito Com um condicionador comum, até leva Mas acho que ele pode ser melhor Olha, quando eu vi esse frasco desse perfume do Salvador Dali Eu simplesmente não pensei duas vezes e levei ele pra casa com certeza Eu comprei esse perfume pela embalagem, confesso E nem o cheirinho dele eu experimentei Sou dessas, amo vidro de perfume E me dá uma dó imensa em ter que jogar fora um vidro desse Que eu acho assim, tão fofo Mas a gente não pode ficar guardando quinquilharias A gente não deve, né? Fazer acumuladores Então sim, vou jogar ele fora Mas antes queria te dizer que ele é simplesmente uma delícia O perfume é muito bom Esse perfume tem notas de usu, flor de laranjeira, flor de cerejeiras e casca de magnólia É um perfume que tem um frescor e ele tem um toque floral bem sutil, bem suave Mas também ele é marcante porque ele tem esse frescor É a impressão que dá é que você assim, terminou de tomar banho Você tá de banho tomado É muito, muito gostoso Com certeza eu vou comprar ele novamente Já esse aqui, a água micelar da L'Oreal É um produto que não deve faltar Jamais na necessaire Adoro tirar minha maquiagem com ele Eu fiquei por um período aí com a pele bem sensível Por uma alergia, uma reação que a minha pele teve E foi super útil utilizar a água micelar Porque ela não causa nenhum tipo de alergia, nenhum tipo de irritação Essa é uma embalagem de 50ml que eu não vou jogar fora Porque ela vai ser super útil naquelas vezes em que eu quiser levar um removedor de maquiagem Pra um lugar que não seja o meu vidro de 200ml Então eu coloco um pouco aqui dentro e coloco na minha necessaire E não preciso ficar sem ela E olha, é um vidrinho que super veda Não vai vazar como já carreguei outras vezes na minha necessaire E super útil Esse tamanho de frasco não é comercializado Então não teria como dizer pra você quanto e aonde você vai encontrar Vou te mostrar agora um desodorante da Classic Que é da linha Charmin E esse aqui é o Jelly Beans Com proteção 48 horas Eu ganhei esse produto ano passado E só fui usar ele, poxa, meses e meses depois E mesmo guardando ele num local com abrigo de luz Sem ser úmido nem nada O perfume dele foi alterado E ele não ficou legal pra utilizar Mesmo assim eu fui a luta e continuei usando Mas começaram a apresentar coceirinhas e irritações na axila Vale lembrar que esse produto não está vencido Ele tem um vencimento que é abril de 2019 E aí eu tive que tirar esse desodorante de uso E quando eu tive a indicação de utilizar esse desodorante Que possui ingredientes naturais Esse aqui é o da Garnier Que é o Bio Aqui na embalagem diz que ele tem óleo de semente de moringa Então ele tem toda uma proposta mais natural Ele não tem álcool E além de proteger a pele Ele também ajuda a não fazer transferência pra roupa Enfim, eu substituí e me dei super bem O que estava me dando alergia, me incomodando Passou Então eu gostei muito, muito desse desodorante Se eu vou comprar novamente Com certeza eu vou comprar esse desodorante novamente Bom, então essas foram as minhas experiências Com cada um desses produtos aqui Deixa aqui nos comentários Qual desses produtos você já utilizou E compartilha aqui a sua experiência também Então é isso Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje E se gostou, não deixe de se inscrever aqui E de curtir esse vídeo pra ajudar na divulgação do canal Um grande beijo pra você E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho